Olá, meu nome é Nicolas Carrera Guerreiro, eu sou educador de canto coral na Sábrica de Cultura do Belém do Sapopemba. No vídeo de hoje eu vou falar de um compositor de trilha sonora que marcou a época. Eu vou falar do Enio Morricone. Ele foi um compositor italiano, que infelizmente já faleceu, faleceu no ano passado, e que foi responsável por trilhas sonoras das mais importantes do cinema. Filmes como Hamlet, A Missão, Cinema Paradiso e Três Homens em Conflito, que é a tradução que fizeram no Brasil, para o que seria a versão do bom, do mal e do feio. É um filme de faroeste que tem o Clint Eastwood e é um dos principais filmes desse gênero da história. E a trilha sonora que o Enio Morricone fez para esse filme em específico mudou toda a visão que se tinha de como fazer trilhas sonoras. Então a gente vai ouvir um trechinho dessa trilha sonora, que eu tenho certeza que vocês vão reconhecer na hora que começar a tocar. Vocês já ouviram em algum lugar? Ela está muito presente, mesmo sendo um filme da década de 60. Então vamos ouvir esse trechinho. Aqui vocês vão ver com a versão da Orquestra Nacional de Dinamarquesa, com a condição da Sarah Hicks. Espero que gostem. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. que vocês vão ver que tem muita mais música que vocês já ouviram dele e que gostam. Muito obrigado, um beijo e até a próxima. Tchau.